Dificilmente um brasileiro que está na fila de atendimento de um hospital público, com o filho ou a mãe doente, consegue discernir que o médico que está ali atendendo não é necessariamente o culpado pela fila, pela falta de pessoal ou de material. Ele acaba virando o alvo mais fácil da insatisfação do cidadão. Então, isso é um registro do dia a dia. As pessoas que estão esperando, que levaram meses até, muitos dias, semanas ou até meses, para marcar uma consulta, chegam na fila para receber esta consulta médica e ficam esperando a sua vez. E nós sabemos que muitas das vezes a demora no atendimento, ou a maioria delas absolutas, não depende do médico, nem do enfermeiro, nem do técnico em enfermagem, nem do técnico em laboratório ou outro profissional da saúde. Depende de um sistema que funciona para que esse paciente seja bem atendido. E a demora faz com que o paciente, esgotado, com todo cheio de razão, reclame exatamente em cima daqueles que estão mais próximos. No caso, é o atendente do médico, é o enfermeiro, é o bioquímico e, mais propriamente, o médico que chega a ser a pessoa que vai receber todo o impacto negativo de um sistema de saúde. E, por isso, eu acho que o paciente, é o primeiro, que tem que ser a pessoa que vai receber todo o trabalho, que é o médico que vai receber todo o trabalho, que vai receber todo o trabalho, que vai receber todo o trabalho, que vai receber todo o trabalho.